Olá, tudo bem? Eu sou Valmi Paz do canal Valmi Paz Designer Floral. Se você ainda não está inscrito em meu canal, então aproveita e se inscreva. Bem-vindo ao mundo da arte floral. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um arranjo com flores artificiais. Eu já tenho aqui uma paleta de cores que a cliente escolheu. Então eu tenho do marfim ao amarelo, o rosa e a folhagem que a gente vai utilizar. Esse arranjo pode ser utilizado tanto no centro de mesa quanto no aparador. Porém ele vai ter as duas faces, tanto a frente quanto a parte de trás. E aí o que eu já fiz aqui para adiantar um pouco. Eu peguei o buquê dessa margarida, já cortei e separei uma a uma. Aí você utiliza um alicate que seja específico para cortar arame, tá? Inclusive uma coisa, uma dica que eu te dou. Quando for comprar flor artificial, lembre de verificar se o buquê está completo. Ao chegar aqui em casa e começar a desmembrar, cortar, eu verifiquei que veio faltando três flores. Ou seja, olha, tá aqui o local onde teria que ter a flor e não tem. E aí esse buquê que tinha essas flores amarelas, você corta, olha, desse jeito. E vou aproveitar a folhagem. E essa outra parte aqui do arame, eu estou cortando. Eu vou fazer uma espécie de um clipe, um ganchinho, onde depois eu vou te mostrar a preencher a parte de baixo da argila. Aqui eu já tenho a argila. Inclusive aqui eu peguei três pedrinhas de argila, que a gente compra no fornecedor, e já moldei de acordo com a estrutura que eu preciso. Para essa flor laranja, a gente percebe que a haste dela, olha, é curta. De repente vai ficar pequeno. E aí o que eu faço para crescer? Essas daqui, olha, eu já adiantei, eu já cresci. E aí como que eu cresço? Eu pego a haste, pego um palito de churrasco, e aí se eu quisesse ela bem grande, eu deixaria o palito inteiro. Mas não seria necessário nesse tamanho. Então eu corto o palito ao meio, coloco paralelo aqui o palito, a haste da flor, pego um pedaço de durex, e aí já fixo o durex aqui, já dando um certo preenchimento. E aí eu acho feio deixar dessa forma. Pode deixar assim, tem muitas lojas que fazem arranjos de flores artificiais que deixam. Mas eu prefiro dar um acabamento com floral tape, que é essa fita aqui, que vende nas lojas de flores artificiais. Lembrando que sempre que você for usar floral tape, é interessante que você estique ela, olha, para ela soltar a cola. Senão, ela depois solta sozinha. Então você tem que esticar para poder colar. E aí eu posso deixar uma parte sem, porque é a parte que vai estar em contato com a gila, ok? Então eu vou aqui desmembrar mais essas outras. Olha, cortei esse botãozinho. Vou cortar essa outra. E sempre lembrar de tirar as etiquetas que vêm com o código de barra, tá? Para não fazer parte da composição. E essa eu vou cortar aqui bem rente a essa parte mais grossa do arame. Vou emendar também essas outras duas, deixar a haste mais longa. Então pega um durex, olha. Ah, eu posso usar só floral tape? Pode. Mas corre o risco que se você não esticar bem, ela vai soltar. Então, para garantir, você já coloca um pedacinho do durex e por cima dele usa floral tape. E aí no nosso canal temos uma playlist só de arranjos artificiais. Então vale muito a pena você conhecer. Talvez esse daqui, como a haste é muito pequena, a metade fique curta. Então para esse eu vou colocar um palito inteiro, ok? E aí se você quer aprender arte floral, quer vivenciar esse mundo, e de repente fazer uma renda extra, ou até mesmo ganhar dinheiro com arte floral, não perca tempo. Temos um curso online, que o link está aí no nosso canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo, que está com a super promoção de R$ 800,00 por R$ 399,00, onde você vai aprender tudo sobre arte floral. E as técnicas que eu te ensino, tanto para flor natural, são as mesmas que você deve seguir para flor artificial, ok? Então vai lá e se inscreva. Então vamos começar? Então aqui eu tenho ali a argila. Eu já peguei esse buquezinho que vinha assim, dessa samambaia, e cortei. E aqui eu tenho vários. Então eu vou fazer meio que uma cobertura de base com a samambaia, inicialmente, já dando um certo preenchimento no meu arranjo. Olha. E aí eu vou fazer ele praticamente igual. A mesma quantidade que eu coloco de um lado, coloco do outro. Ele vai ser simétrico. Aí aqui eu vou cortar. Olha. Coloco aqui mais um. E vou colocar esses outros já no centro. Já dando esse preenchimento, ok? Olha, aqui eu coloco o outro. E vou colocar aqui atrás também mais dois. A partir daí eu tenho esse buquezinho que eu achei super legal, que eu vou colocar dois. Um desse lado, um desse outro. E esse aqui eu não vou desmembrar. Já vou deixar dessa forma. E aí eu começo a distribuir minhas flores, olha. Coloco aqui essa rosa. E aí vou distribuindo todas as rosas laranjas que eu tenho na composição. Olha que legal. E coloco mais duas bem aqui atrás. E aí eu já preenchi com as rosas. Agora eu vou partir para essa flor marfim. Então eu vou colocar uma aqui, olha, mais ao centro. Outra aqui. E aí vou distribuindo ela também na minha composição. Ela é uma gérbera, né? Essa aqui. Linda, por sinal. Olha. distribuindo as minhas flores marfim. E eu vou passar a colocar a minha rosa amarela. Então, vou distribuir as rosas amarelas no arranjo. Dando já esse preenchimento. Coloco aqui mais uma. E se você está gostando do vídeo, aproveita, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você tem alguma dúvida, por favor, mande para a gente, tá? E olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o durex. Vou cortar aqui dois pedaços para utilizar dando crescimento a essa haste aqui. Aí vou pegar o palito, olha. Coloco o durex. Venho com a fita floral tape. e vou preencher aqui essa parte. Dando esse acabamento. Essa fita é a mesma que a gente utiliza para fazer as lapelas. Que são aquelas flores que os noivos, os pais, os padrinhos, os pais, a gente utiliza no terno, tá? Então, na grande maioria a gente utiliza a floral tape, que é essa fita para fazer as lapelas. Vou cortar aqui um pedaço e aí eu venho e coloco. Já com o intuito de dar preenchimento, dar volume. Como esse está com a haste maior, eu não vou emendar. Já vou colocar aqui. E agora, já para finalizar e dar preenchimento, eu tenho aqui hastes de eucalipto. A folhagem, ela vem quatro partes dessa. Eu já desmembrei e algumas eu ainda cortei mais. Para eu distribuir em toda a minha composição. Então, alguns eu vou deixar assim com dois. outros de repente eu deixo só com um e vou colocando. Espalhando por todo o meu arranjo para ele preencher. Bem aqui ao centro eu vou colocar esse com quatro e aí eu posso inclusive determinar onde eu quero que ele fique. E aqui eu vou desmembrar mais, tá? então eu vou cortar. Corto um pedaço, corto outro. E aí eu venho e vou colocando ele na composição. Corto aqui mais esses dois e aí está pronto o meu arranjo. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um preenchimento aqui embaixo com o musgo esfagno. É esse musgo aqui seco, desidratado, olha. Aí para não ficar visível essa parte aqui da argila, eu pego aqueles ganchinhos que eu fiz com o arame e venho e fixo o musgo. e aí vou fazer vários preenchimentos em toda a minha composição. Colocar um aqui na frente para vocês verem. E aí venho com o clipezinho e preencho. Olha aqui o clipe e preencho. E aí você faz em toda a argila essa cobertura. Ok? Gostou dessa proposta? Então aproveita, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tem alguma dúvida? Faz um comentário. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.